Você sabe daquela história do monkey-se, monkey-do? Ou em bom português, macaco vê, macaco faz? Então você abriu o biais e já começou a disparar fotos no Instagram. Tá certo? Tá certo? Mas, né, até a Bíblia fala, pecais por não conhecer as escrituras. Então é preciso ter informação para fazer certo, não ficar dando tiro para tudo quanto é lado, né? Até a pessoa que comprar arma tem que fazer um curso para poder acertar e usar arma direitinho. E no marketing online é a mesma coisa. Você não está errado de fazer esses posts aí. Continua fazendo, mas faz da maneira certa. Eu falo disso nos guias que eu escrevi. Não está aqui no livro, esse é o Decisão Corajosa, que já está disponível no Amazon, ó. Essa aqui é a edição já impressa. Deixa eu abrir aqui, né? Edição impressa, olha, está aqui. Tá? Não, não tem isso aqui. Aqui tem um pouquinho, né? Tem até aqui na página... Vamos ver onde está a página. Olha aqui, ó. A página onde eu falo de... Capítulo 4, construindo a presença online, aqui no livro, na página 155. Mas eu escrevi outros guias direcionados para você, que é um brasileiro, dono de small business, aqui nos Estados Unidos. O pequeno que tem no seu negócio a sua fonte de renda, realização do seu sonho. E como dono de um negócio, não faz diferença se ele é grande ou é pequeno. É preciso se cercar de informação. Então, coisas que não é da sua expertise, então fica complicado. Eu entendo isso. Tem clientes que falam muito disso. Poxa, já é pessoal, eu não entendo. E computador, eu não sei. Então, mas não é preciso entender. Mas é preciso saber como funciona. Até mesmo para pedir para alguém fazer. Ou contratar uma agência como a gente, ou usar a boa vontade do filho, e quem estiver próximo a você, ou você mesmo, para fazer uma certa economia. Então, eu escrevi aqui esse livro, Gerando Líderes com o Instagram. E neste livro, eu falo aqui das 10 melhores práticas. Dá para ver aí? As 10 melhores práticas para gerar leads com o Instagram. Essa série Gerando Líderes, ela tem Gerando Líderes com o Facebook Groups, que é uma forma fantástica de gerar leads. Gerar leads com o Sales Funnel, que é indicado para serviços, né? Cursos online, essas coisas. Produtos, né? Principalmente. Então, aqui nessa aqui, eu vou tirar uma aqui, de um post que eu vi. E ele estava bem feito. Mas tem algumas coisas, né? Então, eu vou falar aqui do primeiro item. As hashtags... Vou falar da hashtag. Se eu pegar aqui, eu quero até ler para você. Claro que você já tem o seu Instagram. E a orientação é que você crie o seu Instagram para o business. Tá? Não use o seu Instagram pessoal. Principalmente você, na questão das duas línguas, né? Nós atendemos três tipos de clientes aqui. português, que falam a língua portuguesa, a língua portuguesa, né? E tem as pessoas do idioma inglês, que não falam português, não falam espanhol, só falam inglês. Então, ficar postando coisa em português, para quem vai ler em inglês, a pessoa não entende, ela não vai entender a mensagem. As mensagens são diferentes. Então, cria um post para uma conta business no Instagram. Um profile business no Instagram. E caracteriza ele, né? Então, vou falar aqui, ó. É um pouco extenso, mas eu vou tentar uma resumida. Depois eu vou te dar onde você pode adquirir esses guias. As hashtags são as ferramentas mais poderosas que existem para gerar tráfego para seu post. E se você não as usar, estará perdendo tráfego. Formas eficientes de usar as hashtags para gerar tráfego. São cinco formas. A primeira, né? Apesar de algumas pessoas serem contrárias, eu ensino que você deve usar, maximizar o uso das hashtags, usando pelo menos 30 em cada postagem. Muita gente fala, não, usa 5, 6. Não, pode usar 30. Eu vou explicar por quê. Use as hashtags na área de comentário do seu post, ao invés de usar somente na legenda. Isso é para manter a ideia de que você quer mostrar o post e evitar que os olhos não se interessem em lê-lo. Um dos erros é ficar colocando esse monte de hashtags exatamente no meio da postagem. Isso vai dizer o algoritmo, né? O algoritmo vai entender que você está classificando isso de uma forma forçada, não de uma forma natural. Certifique-se de que elas também estejam na descrição de sua conta como um todo e não apenas no assunto do post que você publicou. Ali na descrição, onde você coloca o business, né? Várias informações, procure usar a hashtag. É preciso cuidar do tamanho das hashtags que você irá usar, mas para obter os melhores resultados, mantenha-as abaixo de 500 mil postagens. Se possível, somente isso. Poxa, 500 mil ainda é a quantidade de postagem dentro das hashtags. Se você usa uma hashtag, vamos dizer, na nossa linguagem, é muito batida, o algoritmo começa a desprezar essa hashtag. Elimine, agora é um trabalho aqui de limpeza. Elimine as hashtags mais antigas. A média de vida útil de um post é de 48 horas. Durante esse tempo, a maioria dos posts recebe em torno de 75% das interações com comentários. Após isso, o Instagram para a distribuição de tráfego e ele considera o hashtag como se fosse spamming. Isso pode colocar os posts em uma conta de atenção e o Instagram poderá considerar o encerramento dessa conta. Fazendo isso de maneira correta, seus posts devem gerar uma quantidade razoável de tráfego. Se você estiver percebendo que as hashtags usadas não estão bem, tanto bem quanto antes, você precisa começar a pagar essas hashtags mais antigas. Veja bem, aqui eu explico direitinho como é que funciona o Instagram. O Instagram, ele não é uma TV, ele não é um jornal de anúncios. E aí, ele é o quê? Ele é um negócio. O que ele oferece? O espaço para você fazer informações, fotos e tal. Ele foi criado para isso. Ele foi criado para mostrar fotos. E as pessoas interessadas ficam lá interagindo. E com o tempo, ele foi criado de uma maneira muito comercial. Ele foi comprado pelo Facebook e partiu a atuar comercialmente. Então, o interesse do Instagram é que o seu post seja atraente para atrair visita para que as pessoas fiquem mais tempo olhando o post ou usando o aplicativo. Quanto mais tempo as pessoas ficam usando o aplicativo, mais anúncio o Facebook vende. O Facebook, né? Vende ali no Instagram. O interesse dele é vender anúncio, não é distribuir os posts apenas. Ele não está fazendo o favor de distribuir posts. Aquilo é o conteúdo para atrair e dizer ao anunciante, olha, meu aplicativo fica na mão das pessoas 80% do tempo. Então, isso é medido, está... Tem as métricas lá direitinho para fazer. Então, quem jogar o jogo do Instagram tem benefício. Quem não jogar o jogo, ele faz aquele jogo também do encosta. Quem faz isso? O algoritmo. Não tenha medo do algoritmo, mas saiba usar o algoritmo. O algoritmo vai... Ele é capaz de ler o conteúdo e se ele perceber uma repetição, tanto de hashtag, se ele perceber que as pessoas passam e não leem, ou seja, passam muito rápido, fica aquele só olhando, 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 fica poucos segundos, não mais do que dois segundos olhando, três segundos, né? Ele tem o interesse de que eles leiam o seu post. Por isso que só colocar foto não funciona. Você tem que colocar um texto, pode colocar algumas hashtags, mas eu não recomendo, mas coloca as hashtags nos comentários. Depois que você fez um post, você vai lá e faz um comentário e coloca as hashtags, porque essas hashtags servem para classificar os assuntos. Entendeu? Então, você, como dono do Small Business, procure dar um alimento dentro dos posts do Instagram para que as pessoas demorem nele. E com isso você vai gerar lead. Quando você ensina o consumidor, ele vai consumir o que você está vendendo. vendendo. Se você está buscando um canal para ligação, um canal para agendamento, lá nos comentários é o local. Não, a descrição do Instagram não tem link. Ele não dá clique. Você pode pular, dá, 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 ele não dá clique. Ele não, ele anula aquilo. Entende? Então, faz isso. Se não entendeu bem, dá uma volta, revisa o vídeo e aplica no seu business. Se você teve dúvida, quer uma ajuda, faz um comentário que eu procuro responder assim o mais rápido possível aí para você. Tá bom? May the Lord be with you.